Olá, estamos iniciando mais um Notícias do Dia, sempre trazendo convidados especiais para falar sobre os assuntos mais importantes aqui na BocNewsTV, que você pode se inscrever. Faça com mais de 5 mil pessoas que já se inscreveram na BocNewsTV e também nas nossas redes sociais, no próprio Facebook e Twitter aqui do BocNews. Hoje, gentilmente, estamos trazendo o médico infectologista, professor universitário, Evaldo Stanislau. Professor, doutor, tudo bem com o senhor? Muito obrigado pela sua participação, assuntos variados para a gente conversar aqui no Notícias do Dia. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado você, Fernando. É um prazer e uma honra estar mais uma vez com você e seus ouvintes e telespectadores. Doutor, uma questão importante. As festas de final de ano estão chegando. Há uma preocupação muito grande em relação ao aumento do número de casos que têm sido registrados não só no Brasil, no estado de São Paulo, aqui na Baixada Santista. Ontem, o Data Folha, nesse domingo, o Data Folha, divulgou uma pesquisa publicada no jornal Folha de São Paulo, neste domingo, dia 20 de dezembro, que mostra que 25% das pessoas pretendem se reunir nas festas de final de ano, 74% disseram que não, e 15% disseram que irão viajar nas festas de final de ano para a casa de familiares. Por sua vez, 84% disseram que não. O discurso efetivo na pesquisa sintetiza o que a gente está vendo por aí, dessas aglomerações, especialmente em grandes centros comerciais, e os riscos que a gente pode ter para confraternizações nessas festas de final de ano, doutor? Olha, Fernando, eu não sei avaliar se o que está acontecendo por aí é representativo ou não do que as pessoas falam na pesquisa. Mas o que a gente percebe, a percepção geral de todos, é de que não há um distanciamento suficiente, as pessoas estão levando a vida praticamente normal. E no pior momento, no momento que a pandemia está crescendo, que o número de casos está aumentando de maneira acelerada, com todos os impactos que vêm disso. E aí é importante que a gente enfatize uma coisa que talvez não esteja clara para a grande parte das pessoas. A doença não mudou em nada, a maneira de transmissão da doença não mudou em nada. O vírus se transmite por via aérea e de contato próximo de pessoa para pessoa. Qualquer aglomeração, e sobretudo quando as pessoas não usam a máscara corretamente, favorece a transmissão do vírus. Então, se de um lado essa pesquisa, ela sinaliza uma certa cautela das pessoas, pelo menos verbalizam isso, o ideal seria que a gente tivesse 100% das pessoas conscientes, mas já são percentuais interessantes. Por outro lado, na prática, não é o que a gente tem observado, embora eu não tenha aqui nenhum número estatístico para documentar isso. A gente tem números até divulgados, o Felipe vai colocar na tela, doutor, divulgados pelo médico Carlos Eide, da Abramete, Associação Brasileira de Medicina de Tráfico, estão na tela também, que mostram que essa tendência que o senhor tinha colocado, aqui no caso do Brasil, ele concluiu no dia 20, ou seja, nesse domingo concluiu os dados. O total de mortes do mês passado, no Brasil, pela Covid-19, 13.263 pessoas. Só nos primeiros 20 dias do ano, de agora de dezembro, até ontem, pelo menos, já foram 13.599 mortes. Isso é os dados do Brasil. No estado de São Paulo, a tendência segue a mesma linha também, mesma linha, que também, nesse sentido, tem a ver com o que o senhor tem falado. Não se aglomerem. Felipe, pode colocar do estado de São Paulo também, por favor. E esse aqui é do Brasil, que a gente tem já um crescimento, o estado de São Paulo. Em novembro, foram 2.784 pessoas, e em 19 dias, 2.934, ou seja, mostra uma alta de, infelizmente, de óbitos pela Covid, que referenda essa realidade. Há uma preocupação grande por parte de vocês, médicos, que estão na linha de frente, sobre os impactos que isso pode ter, com as praias cheias, centros comerciais cheios, e com fraternizações no final de ano, um impacto muito grande, especialmente para o final desse ano, e principalmente para o mês de janeiro, doutor? Sim, Fernando. A gente vê que os números, eles são... Era um número que demorou a aumentar até, né? A gente via que os números de casos estavam aumentando, mas os números de óbitos, eles ainda estavam, de certa forma, em patamares anteriores. Mas, infelizmente, esses números, pelo que você mostra, começam a acelerar, e aquela média móvel diária também tem mostrado que isso está acelerando. É lamentável, né? É lamentável a consequência esperada, quanto mais casos, mais complicações, mais mortes, infelizmente, né? E as pessoas, elas não enxergam, ou não querem enxergar, a realidade da doença. Nós que somos profissionais, a gente lida com isso diariamente, a gente vê as enfermarias enchendo, as UTIs enchendo, os consultórios enchendo, né? As pessoas buscando atendimento. Nós temos trabalhado de domingo a domingo, nós estamos realmente cansados do ponto de vista físico, mental, emocional, mas as pessoas parecem que não enxergam, não enxergar isso, e vivem como se não tivesse pandemia. Isso é, no mínimo, talvez, eu estou buscando uma expressão aqui que não seja forte, mas é, no mínimo, uma insensibilidade, né? Para com o próximo, né? Um egoísmo muito grande. Eu acho que, talvez, uma coisa que possa sintetizar esse comportamento é a palavra egoísmo. Com tantos meses de pandemia, com tanta dor, com tanto sofrimento, e as pessoas parecem que não aprenderam nada. Elas continuam olhando para o seu próprio umbigo e tentando levar a vida como se nada de anormal estivesse acontecendo. Mas tem muita coisa errada acontecendo, Fernando. Doutor, um dos aspectos é a questão dos jovens, né? Os jovens, eles, de certa forma, eles têm contribuído aí para um pouco dessa disseminação. Isso já aconteceu na Europa e não é muito diferente do que está acontecendo aqui no Brasil. Basta ver bares, bailes, funks espalhados, isso de todas as classes sociais. Talvez há uma falha de comunicação, principalmente com essa faixa etária, que ainda não se atentou aos riscos, até porque, teoricamente, eles são os menos afetados pela pandemia, apesar de já terem estudos mostrando que a situação realmente ainda preocupa com esse público. O senhor acha que há um problema maior justamente nessa faixa etária aí? Olha, parece que a inconsciência e o egoísmo ele é generalizado. A gente vê pessoas de todas as idades com um comportamento não condizente com o momento que a gente vive. Mas, sobretudo, o jovem. O jovem tem aquela sensação de imortalidade, de que pode tudo, que nada vai acontecer com eles. E o jovem, muitas vezes, ele se infecta de maneira com pouco sintoma, ou assintomática, e infecta os demais. Então, o jovem, ele já representa, no atual momento da pandemia, uma categoria de grande destaque pelo comprometimento, e, sem dúvida nenhuma, é o elemento de ligação que está fazendo aumentar o impacto dessa pandemia. Nós precisamos que o jovem tome consciência. Eu já dei esse exemplo em outras entrevistas, e falei, aqui em Santos, a gente tem esses quiosques na praia, e tem ruas de comércio de vida noturna, vamos colocar dessa maneira, e que você passa por esses quiosques e pelas ruas de vida noturna, e, simplesmente, você vê os jovens, e até pessoas de mais idade, na balada, como se nada estivesse acontecendo. Sem máscara, consumindo bebida alcoólica. Então, eu acho que o jovem precisa se conscientizar de uma vez por todas. Mas, quando a gente não conscientiza, mesmo informando, e as pessoas insistem num comportamento equivocado, você tem que partir para a punição. A primeira punição é a restrição ao acesso. Então, fez muito bem o governo do estado de São Paulo em restringir a venda de bebidas alcoólicas e determinar o fechamento de algumas unidades, enfim, em determinado horário, porque o álcool, ele tira a nossa consciência, a gente fica fora do nosso estado normal, a sensação de vulnerabilidade, que já não é grande, sob o efeito do álcool, ela fica menor ainda, né? E as pessoas começam a adotar comportamentos que são extremamente complexos. Então, eu acho que restringir a venda de bebida alcoólica, fechar os estabelecimentos que comercializam o álcool ou que servem para esse tipo de vida noturna, é uma medida, nesse momento, absolutamente necessária. Uma vez que os jovens têm demonstrado, e os jovens e demais consumidores, que não respeitam, não têm a menor noção de civilidade e de respeito ao próximo. Especialmente, também, fiscalização, também, né, doutor? Porque, por mais que tenha a consciência de alguns proprietários, né, mas aí tem que ter a fiscalização que é fundamental, também, nesse sentido. É, a fiscalização, ela faz parte dos entes públicos, né? A gente vê declaração de comerciantes, né, que falam, que fazem a parte deles, e tudo, ninguém é insensível à necessidade do comerciante de ter a sua renda, mas, nesse momento, precisaria ter uma boa vontade aí do setor público, de alguma maneira, pensar em algum subsídio, alguma isenção fiscal, algum aporte para que esse comerciante possa fazer essa travessia, né? Mas, de outra parte, precisa ter fiscalização mesmo, né? Porque, quando a gente não fiscaliza, você desmoraliza a regra. Porque, se tem uma multa prevista para quem não cumpre, e essa multa nunca acontece, a fiscalização não acontece, as pessoas começam a fazer vista grossa para esse tipo de acontecimento, e você desmoraliza a regra, e aí, então, você tem uma tempestade perfeita, que é uma pessoa sem consciência, um ambiente propício, e a desmoralização da regra, né? Qual é o resultante disso? É o que a gente está vendo, não é a única causa, mas, certamente, é uma causa importante para esse aumento de casos. Perfeito. Até há um artigo também do Dr. Drauzio Varela, publicado também na Folha de São Paulo desse domingo, dia 20, que foi uma pesquisa realizada na Brigham e Women's Hospital em Boston, mostrou justamente a questão dos jovens, que a gente está falando dos jovens, que eles são um pouco menos vulnerável, porém, tem uns números bem interessantes também, não sei se o senhor teve contato com essa pesquisa aí, foram avaliadas, a evolução são 3.222 jovens, entre 18 a 34 anos, lá nos Estados Unidos, e a média de 28,3 anos, 57,6% eram homens, 57% pretos, e americanos. A prevalência das principais comorbidades que afetam a evolução foram obesidade, 36,8%, diabetes, 18,2%, hipertensão arterial, 16,1%. Durante esse período de internação, ou seja, jovens internados lá nos Estados Unidos, 694 pacientes, 21% foram transferidas para UTIs, e 331, 10% necessitaram de intubação e ventilação mecânica. A média de permanência foi de 4 dias na UTI. E dos 3.222 participantes, 88 morreram, um índice de 2,7% de mortalidade, que é o dobro, por exemplo, nessa faixa etária de infarto do miocardio, ou seja, apesar de os números ser bem menores em relação, obviamente, às faixas etárias mais elevadas, o risco também existe para os jovens. Esse é um artigo interessante do doutor Drauzio Varela. Fiquei até um alerta também, porque ela fala essa ideia de ser highlander, não tem esse perigo, mas o jovem também corre risco, a gente está vendo também nas estatísticas que as prefeituras divulgam as faixas etárias. Uma mulher de 32 anos, recente, semana passada, faleceu, e assim vai, a gente está vendo uma diminuição da faixa etária também nos casos de Covid, infelizmente. Fernando, tudo que é raro, quando a gente aumenta a frequência de ocorrência, começa a ficar frequente, ou menos raro. Então, falar, o jovem não morre, sim, numa situação normal, o jovem morre menos, mas você começa a aumentar muito a exposição do jovem, o número de casos em jovens, quer dizer, aquilo que era menos frequente, começa a sonar mais frequente. Então, não podemos enganar as pessoas dizendo que não tem risco, tem bastante risco, é uma doença nova, fenômenos tromboembólicos, fenômenos trombóticos, fenômenos, manifestações neurológicas graves, além das manifestações respiratórias, que são as que mais chamam a atenção. Então, nós temos que estar atentos, sim. E outra coisa, lembrar que a obesidade é um fator de risco importantíssimo na COVID. E, infelizmente, a obesidade, ela aumentou muito. E mesmo entre os jovens, a gente tem muitos jovens com sobrepeso e obesidade. E isto abre as portas para complicações pela COVID. Então, esses números, eles corroboram isso. A experiência nossa no Brasil não é diferente disso. E fico alerta, realmente, para o jovem que se sente inatingível, né? E que acha que se pegar alguma coisa vai ser leve. Que não. que a gente está cansando de ver, infelizmente, jovens com formas graves e alguns, infelizmente, indo a óbito por conta disso. Muito bem. Doutor, falando também dessas variáveis, a gente não pode esquecer de abordar. O que está acontecendo, por exemplo, isso no mundo todo, na Europa, a Europa está em alerta com o que está acontecendo lá na Inglaterra, especialmente no Reino Unido, né? Como que o senhor entende aí essa preocupação dessa nova cepa, esse novo risco que está acontecendo aí, já pesquisadores britânicos já identificaram, nesse sentido, várias localidades a se fechar em relação lá àquele país europeu? Bom, é uma nova variante do vírus que, inclusive, já tem relatos de ter circulado em outros locais. talvez tenha uma peculiaridade pelo tipo de técnica de detecção de vírus que se usa na Inglaterra que facilita a detecção desse vírus, né? Aparentemente, ele tem uma maior facilidade de transmissão. Mas a primeira observação que eu quero fazer é a seguinte. O vírus é o mesmo com algumas variações. A maneira de transmitir é a mesma. Portanto, a maneira de prevenção é a mesma. Se a gente fizer distanciamento, higiene e uso da máscara correto, nós não vamos pegar nem o tradicional nem essa nova variante viral. Então, não adianta a gente ficar assim, ah, mas na Inglaterra já tem um vírus novo e todo mundo fica apavorado, né? Porque a maneira de prevenção é a mesma. Acho que o governo atua com muita correção nesse momento e ficando as medidas de distanciamento, né? Embora lá eles já tenham a vacinação em curso, essa vacinação ela não vai proteger da noite para o dia. Primeiro você tem um tempo de conseguir vacinar todo mundo, depois você tem um intervalo entre a primeira e a segunda dose, depois você tem um tempo de maturação da resposta imune para que você tenha uma proteção efetiva das pessoas. Então, fez muito bem o governo, porque eles ainda não estão com a sua proteção plena, né? Estão longe disso, então a única medida que tem é o distanciamento. Quanto a outros impactos dessa nova variante de vírus, quer dizer, será que ele é mais agressivo? Será que ele impacta a eficácia e a efetividade da vacina? Não, aparentemente não, né? Não piorou o impacto clínico e aparentemente não piora a performance da vacina. Porém, em se tratando de COVID, tudo é novo, demanda tempo, observação, a gente vai ter que acompanhar para ver como é que isso evolui. Perfeito. Doutor, o senhor falou em vacina e o Brasil ainda está essa, posso dizer assim, que não vai ser do dia para a noite que vai essa vacinação, a gente nem sabe efetivamente a vacina que vai ser adotada pelo governo brasileiro, né? O estado de São Paulo, o governador João Dória, já colocou uma data de 25 de janeiro para os primeiros grupos e há todo um calendário, lembrando que aqui, no caso, a Coronavac serão duas doses, né? Então, um intervalo de 21 dias em média, isso também, essa possibilidade de uma vacina. Para ter uma ideia, o nosso internauta saber, tecnicamente falando, alguns especialistas dizem que o cenário vai começar a melhorar a partir de abril. O senhor acha que isso é possível ou o senhor ainda acha que a gente vai ter mais tempo, até porque o cenário, que enquanto o mundo todo já começa a vacinar, aqui a gente ainda está discutindo a vacina que vai ser adotada? Bom, Fernando, essa discussão da vacina, ela é terrível, né? Porque a gente está pegando uma coisa boa e transformando em uma coisa ruim. A gente tem que celebrar que em menos de um ano a gente conseguiu, não uma, mas várias vacinas. Então, o primeiro aspecto, eu vou olhar o que é bom, e é bom que a gente tenha vacina. Isso mostra o quanto a nossa ciência é robusta, o quanto nós somos exitosos nessa tarefa. E com uma tecnologia, inclusive, inovadora, que é o caso dessa vacina da Pfizer-BioNTech e da vacina da Moderna, desenvolvida junto ao NIH. As demais vacinas usam plataformas e modelos já mais consolidados tradicionais, mas também tem que ser mostrado muito seguras e eficazes. Então, primeiro, é comemorar que tem vacina. Segundo, comemorar a segurança das vacinas, quando a gente vê um chefe de Estado dizer que vai tomar vacina e virar jacaré, que isso ou aquilo, isso me chama atenção para uma outra coisa. Eu acho que são pessoas que querem desviar o foco do assunto. Enquanto a gente está falando aqui de jacaré, que toma vacina e vira jacaré, a gente não está olhando as barbeiragens que são feitas em todos os outros setores do governo, que são muito graves e que deixam sequelas. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso e discutir o que é relevante mesmo. Além desse aspecto, tem o desserviço à saúde pública. As vacinas, elas são absolutamente seguras, absolutamente seguras. Todos os estudos de desenvolvimento não mostraram eventos severos em quantidade significativa. A Suíça acabou de registrar, não provisoriamente, mas em definitivo, a vacina da Pfizer-BioNTech. Quer dizer, as agências reguladoras são extremamente ansiosas rigorosas e rigorosas. O NICE, que é a agência reguladora do Reino Unido, é muito, muito rigorosa e também deu autorizações para a utilização emergencial. Então, parar de buscar problema e vamos buscar solução. Eu acho que o Estado de São Paulo fez muito bem. O Estado de São Paulo foi buscar uma parceria. Nós já temos hoje no Estado de São Paulo estocadas milhões de doses. Nós temos no Estado de São Paulo em produção no Butantan milhões de doses e assim que essa etapa burocrática for superada, o que deve acontecer nos próximos dias, nós já vamos ter o Estado de São Paulo atendendo ao Brasil com milhões de doses de uma vacina que é segura e que nos resultados preliminares tem se mostrado eficaz do ponto de vista de induzir anticorpos, de induzir uma resposta imunológica. Os dados de eficácia a gente vai ter liberados em pouco tempo. As outras vacinas que estão chegando ao Brasil, seja a da AstraZeneca, que também parece uma vacina boa, mas que teve um atraso no seu desenvolvimento por conta de um erro de publicação de resultado de estudo, por um erro de procedimento, mas que em nada compromete a segurança, em nada compromete os dados de eficácia, ela vai ser muito boa também. E o Brasil começa com passos de tartaruga a negociar com a Pfizer-BioNTech e mais aquele consórcio da Organização Mundial da Saúde, COVAX, para ter outras vacinas. Veja, qual é a minha expectativa, Fernando? Que a gente tem que mudar, virar a página. Virar a página. Vacina boa é a vacina que está disponível. E no meu entendimento, a primeira vacina que estará disponível é a vacina do Butantan, que é uma vacina segura e que todos os indícios mostram que é extremamente eficaz também. Então, essa vacina chegando, a gente vai começar a vacinar. Na sequência, deve chegar aí a vacina da AstraZeneca e depois a da Pfizer, conforme tem a demanda para a entrega. Como nós ficamos para trás e nós temos uma logística inexistente e caótica na programação vacinal no Brasil, eu temo que nós vamos pagar um pedágio. Qual é esse pedágio? A gente vai ficar mais tempo em crise. Enquanto os outros países já forem saindo da crise porque vacinaram a sua população e diminuíram a circulação viral, nós vamos continuar em crise por um tempo maior. A minha previsão, Fernando, é que a gente comece a vacinar em janeiro. Eu acho que a gente começa a vacinar em janeiro para que a gente avance em outros grupos da sociedade que são importantes e que atinjam um percentual que impacte na pandemia. Eu acho que a gente vai chegar aí em abril, maio, talvez. então o Brasil vai começar a querer pensar em alguma coisa mais próxima do normal, no meu entendimento, no último trimestre de 2021. E é muito importante que até lá a gente continue se protegendo, mantendo essas medidas de distanciamento, uso de máscara, higiene das mãos e mesmo depois, quando a gente já tiver a vacina corrente, que a gente persista com esses bons hábitos porque existem outras doenças que diminuíram, por exemplo, gripe, o uso da máscara impactou a gripe, diminuiu, tivemos menos gripe esse ano por conta do uso da máscara. Então é essa a análise que eu faço desse cenário, Fernando. Muito bem, belas explicações, doutor, realmente, infelizmente, a gente patina num sistema tão importante e infelizmente os números mostram que o total de mortes a gente está voltando naquele patamar, triste patamar que a gente teve no alto da pandemia e aí, janeiro, se as pessoas se confraternizarem, tiverem as aglomerações, o cenário realmente preocupa nesse sentido. Doutor, para a gente só finalizar, o que o senhor indica para aquelas pessoas que querem se confraternizar Natal, Ano Novo, que é muito comum nessa época do ano, por causa dos momentos, as pessoas estão muito tempo em casa, tudo, o que o senhor sugere é só para a gente finalizar, para a gente fechar a nossa entrevista. Eu queria só, antes disso, Fernando, enfatizar que além do problema do aumento de casos, a gente continua tendo as doenças não infecciosas que precisam ser tratadas, que põem pressão no sistema, nós somos na região da Baixada Santista uma região de pessoas idosas com muita doença crônica e nós não temos, podemos até aumentar o número de leitos, mas eu temo que a gente não vá ter profissionais em número suficiente para atender com qualidade, porque os profissionais estão cansados, estão esgotados, nós vamos ter que colocar muita gente jovem na linha de frente, inexperiente, isso impacta a resultante, a qualidade da assistência, mas enfim, nós temos que lidar com isso, pedindo para que as pessoas fiquem em casa, se protejam para diminuir o risco. e se quiserem comemorar, bom, primeiro, não dá para a gente reunir núcleos de sociedade, núcleos de amigos, núcleos familiares que estão distantes, porque isso significa trazer pessoas que podem ter vírus, vou dar um exemplo agora, faleceu infelizmente a atriz Brul, todos viram pela imprensa que ela estava reclusa, protegida, e veio um parente visitá-la, e esse parente infelizmente a infectou, porque dias depois ela falou que pegou Covid, ele não sabia quando estiveram em contato, ele já tinha o vírus e a infectou. Então, primeiro conselho veemente, não se encontrem com pessoas que estão fora do seu cotidiano atual, então não dá para encontrar uma tia, um tio, um primo, ver o irmão que vem de longe, não dá para fazer esses encontros de longe. Segundo, se encontrar enfim, que não é o ideal, é manter uma distância. Então, organizar, uma das coisas que a Covid nos tirou é a espontaneidade, a gente não encontra aquele amigo e já sai dando um abraço, um beijinho, não dá mais para ser assim, a gente tem que pensar e planejar tudo o que a gente faz. Então, dentro do planejamento da festa, a distância, a gente tem que estar num lugar ao ar livre ou com janelas abertas, circulando o ar, com as mesas, as cadeiras, as poltronas, a pelo menos dois metros de distância uma da outra. Terceira coisa, todo mundo de máscara, todo mundo de máscara o tempo inteiro. E evitar falar alto, evitar cantar, porque quando a gente fala alto e canta, a gente manda mais longe as nossas partículas respiratórias que podem ter o vírus. na hora da refeição e na hora de consumir bebidas, a gente tem que fazer isso distante um do outro, porque é o momento que a gente tira a máscara. Tirando a máscara, existem estudos que mostram que em ambientes de alimentação, a gente aumenta até três vezes a chance de contágio. Então, na hora de comer prato descartável, copo descartável, talher descartável, de preferência, uma pessoa que monta os pratos, essa pessoa de máscara, com higiene, individualmente as pessoas comam, depois joga tudo fora e ter pia com sabonete líquido, papel toalha, álcool gel à vontade para fazer higiene das mãos e evidentemente evitar, não vai ter como dar abraço e beijo. Perceba, Fernando, quando a gente coloca essas regras, isso é tudo menos uma confraternização de fim de ano. Então, a reflexão mesmo que eu faço para as pessoas é se vale a pena. Talvez seja melhor a gente abrir mão da data do 24 para 25 de dezembro e do 31 para 1º de janeiro. Vamos abrir mão da data, não da celebração, porque celebrar a gente celebra estando vivos. Em 2021, vacinados, em outro momento da pandemia, a gente vai poder celebrar o dia todo, todos os dias, mas a gente vai ter que estar vivo até lá. Eu pediria muito, eu peço mesmo encarecidamente, sabe, Fernando, que as pessoas tenham essa maturidade e façam essa reflexão. Eu sei que está todo mundo cansado, todo mundo carente, todo mundo querendo se ver, se beijar, se abraçar, eu não sou diferente, eu sou de carne e osso, eu desmontei a nossa festa familiar, meus pais, meu pai tem 86 para 87 anos, minha mãe já tem quase 80 anos, eu tenho irmãos que moram longe, e ninguém vai se encontrar. Minha mãe, meu pai estão sofrendo, os netos menores estão sofrendo, mas não tem jeito, é uma questão de responsabilidade. Então, é esse apelo que eu faço. Se se encontrarem, sigam essas regras, absolutamente sigam essas regras, mas é melhor pular a data, pular o calendário e guardar a celebração para 2021. Perfeito, doutor, muito obrigado aí pelas suas explicações, uma análise perfeita, está aí uma sugestão, né, doutor, hoje o mundo virtual permite esse contato, ainda que distante, mas permite esse contato, uma forma de celebração de contato virtual, não físico, porque o momento não é possível que isso aconteça. Doutor, muito obrigado pela sua participação, um feliz Natal, um feliz Ano Novo também para os seus familiares também, importante as suas dicas e sugestões, essa análise aí desse momento difícil que a gente está vivenciando, mas se Deus quiser, a gente vai passar por isso e vamos seguir com uma perspectiva muito melhor para 2021. Muito obrigado, doutor, até a próxima. Eu que agradeço, desejo a você e a todos também Feliz Natal, um ano novo de saúde e de mais realizações. Muito obrigado pelo convite, um abraço. Um abraço, muito obrigado. Enfim, finalizamos mais notícias do dia com informações importantes, trazendo o médico infectologista e professor universitário Evaldo Stanislav, que deu importantes declarações para você que acompanha e está pensando aí se reunir nas festas de final de ano. Evitem isso, o risco é muito grande. Se você ama realmente seus familiares, evite isso, porque infelizmente os números mostram que os casos de COVID têm crescido e crescido muito. Que a gente tenha motivos para celebrar e não para chorar neste final de ano. Muito obrigado a todos, até o próximo Notícias do Dia e um Feliz Natal para vocês. Muito obrigado, internauta.